E aí 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 Não se esqueça de fazer mais. Não se esqueça de fazer mais. Amanhã vai? Não vai? Não, tá bom. Pode mandar para o primeiro dia. Não está legal. Não vai comer amanhã. Sim, sim. Está bom. Eu vou lhe dar. Fale com Josimine. Fale. Josimine, conversa com ele. Como eu gosto? Como eu gosto? Gostar bonito? O quê? Reggio. Como é meu pai querido? Reggio não está entendendo nada. Tchau. Henrique, tu hablas? Henrique.